O conforto design desse conjunto de sofá pode estar aí, ó, na sua casa e com preço muito bom. Na verdade, abaixo do custo, porque esta é a mega promoção da planejamento que acontece a cada seis meses e desta vez aqui na Joaquim Floriano 931 e tem peças belíssimas. Vá olhando, vá olhando, enquanto isso a gente vai batendo papo e eu vou passando algumas dicas pra você. Por exemplo, como são peças únicas, de repente você chega e gosta, mas quer trocar o tecido. Não pode. É exatamente a peça de mostruário, porque eles reúnem vários produtos de mostruário e colocam na loja pra você poder comprar com esse preço maravilhoso. É uma loucura total. Eles precisam depois colocar outras peças e por isso eles fazem essa promoção aqui na planejamento. Então você encontra ambiente pra casa toda, o dormitório, porque tem cama, a sala de jantar, tem quadrada, tem redonda, tem retangular, tem pra um espaço maior, tem menor, tem home theater pra você levar também, cristaleiras, uma mais linda que a outra, tudo que a decoração realmente pede. Sala de jantar, já disse que tem poltronas também, super confortáveis, belíssimas. Eu já vou passar um exemplo. De repente você pode não encontrar esse conjunto sofá, mas vai encontrar outro. Esse aqui, por exemplo, só pra você ter uma ideia, o conjunto 2 e 3 lugares custava R$ 2,900 e agora você leva por R$ 1.290 em 4 vezes sem juros. A sala de jantar, olha só, com 6 cadeiras, a medida da mesa é 2 por 1,10, custava R$ 2,850 e agora pra você R$ 1.190 em 4 vezes sem juros. Atenção, só aqui na planejamento da rua Joaquim Floriano 931 do Itaim Bibi. Vai abrir domingo, vai abrir a semana inteirinha, vai abrir no feriado também, só pra você. Leia o telefone 3785909, é planejamento.